O chefe da Igreja Católica ainda está internado em Roma após uma cirurgia do cólon. Mas a internação não é um empecilho para o Papa Francisco realizar suas atividades. O Vaticano anunciou nesta sexta-feira que o subpontífice de 84 anos vai rezar o Ângelus Dominical de seu quarto do hospital em Roma. O Papa está sem febre, caminha, tem lido e retomou ao trabalho. A oração do Ângelus vai ocorrer no décimo andado do Hospital Universitário Ademeli, onde existe uma pequena capela. Esta não é a primeira vez que um pontífice celebra a oração dominical deste hospital romano, onde João Paulo II foi internado várias vezes. Não foi informado se Francisco também vai cumprimentar os fiéis da janela. O Papa argentino passou no domingo por uma cirurgia do cólon. A operação para tratar uma estenose diverticular sintomática já estava agendada e ocorreu sob anestesia geral.